Neste momento, as autoridades portuguesas estão tratando da liberação do corpo de Arthur Almeida, mas ainda não há uma data prevista para a chegada a Belo Horizonte. Por isso, local e horário do velório ainda não foram divulgados pela família. A causa da parada cardíaca ainda está sendo investigada. O diretor-geral de jornalismo da TV Globo, Ali Câmel, enviou mensagem de condolências à família de Arthur e ao jornalismo da Globo Minas. Diz a mensagem, meus sentimentos pela morte tão prematura do Arthur, profissional competente e tão estimado pelo público e pelos colegas. Aos companheiros e, sobretudo, a família, a minha solidariedade neste momento difícil. O MGTV termina aqui. Até amanhã. O MGTV termina aqui.